E aí pessoal, tudo bem? Antes de começar essa segunda parte do vídeo Angra Sênior eu vim aqui dizer que as novas camisetas já estão disponíveis no nosso site mariuditim.com e com algumas novidades que eu vou mostrar para vocês agora a primeira é que a nossa camiseta do nosso símbolo do Mariuditim ela está na manga longa, né? Então essa é a primeira novidade, a camiseta Mariuditim manga longa. A segunda é que a camiseta 666 agora vem com as datas da turnê de reunião então essa é a segunda novidade e a terceira que a camiseta da nossa do nosso apoio ao metal nacional, né? Na nossa campanha do metal nacional, ela vem aqui com uma pequena homenagem ao André Matos, ao nosso maestro que é, opa deixa eu mostrar aqui um pedacinho aqui da letra da carry-on na manga da camisa e na outra manga a gente tem o nosso símbolo Mariuditim, a nossa caveirinha aqui, o nosso símbolo Mariuditim, tá? Então, além dessas três novidades, né? Também, a partir de quarta-feira começam as vendas do workshop que eu farei junto com o Ricardo Confessori aqui em São Paulo no mesmo Aurora Club onde fiz o meu Mariudit Metal Fest, tá? Então a partir de quarta-feira já abrem as vendas para ingressos desse workshop que vai ser muito legal vamos tocar as músicas rápidas e técnicas da nossa carreira Então, passei aqui para dar esses dois recados, vocês que estavam perguntando bastante aí sobre as camisetas, então é só correr já no site que já está tudo lá, tá bom? Então, mariuditim.com e é isso aí, espero que vocês curtam agora aí o vídeo do, a segunda parte do vídeo do Angra Senior. Valeu pessoal, grande abraço! E hoje, Marco Antunes é um vocalista, cara! Eu sou, cara! E eu nem uso mais o Marco Antunes faz anos! Não, né? Perdão, então! Não, não, não! Mas para identificar aqui, óbvio! Mas é, não, porque quando eu mudei da bateria para cantar, eu falei que precisa zerar! Entendi! É, para não ficar com o nome de bateria! Para não datar! Para não datar! Para não ficar com o nome de bateria, daí eu peguei o sobrenome da minha avó, peguei o Leão! Legal, ele virou Marco Leão! E hoje é Marco Leão! Marco Leão! Se fosse Hard Rock, seria Marco Leão! Ou não é? Mas eu estou cantando, tá? Eu estou cantando desde 2004, né? Então, é, faz um tempo já, né? Inclusive com o Zaza, né, meu? Que foi nosso parceiro também, né? Sim! Sim! O Zaza e tudo quando você saiu! Eu lembro da gente, assim, até ensaiando, eu conhecia o Zaza primeiro, né? E trouxe uma fitinha, que o Zaza gravou em quatro canais, ele tocando muito, assim, mostrando para a gente, assim, a gente foi impressionado, né? Aí quando eu saia, saia da faculdade de busca, saia do âmbito, saia do final de vida, ele entrou no lugar para fazer aula com ele! Eu fiz aula com ele também, cara! Eu também fiz aula com ele! Aliás, digo mais, hein? Eu faço até hoje, porque ele tem um curso online, né? E eu assisto, eu peço para ele os vídeos, né? Ele fala, ó, eu me inscrevi ainda, mas... Mas eu, tudo que é de graça! Mas amizade, né? E você, a técnica dele, e a didática, né? Não é só a técnica, ele tem muita didática! Um cara com paciência, que ensina devagarinho, é muito legal, né? E na hora que você erra, ele fala, para de ser velho do Zeta, né? Não, não, não! Você sempre me lembra do dia que o Zeta... Ah, não, deixa eu não posso falar! Não fala que ele está lá em Portugal, Zaza, não pode nem falar, não! Ó, me fala uma coisa, vocês ouviram aquele som que colocaram na internet, da gente tocando no ensaio? Cara, eu vi! Ah, eu gostei! André, André, você que gostou! Não, o Rafa que gostou! Foi você, Rafael? Ele me mandou! Eu mandei para o Rafa! Ele me mandou, aí eu postei para o meu canal banho! Eu compartilhei no grupo o post dele! Você tinha o cassete? Eu tenho o cassete! Tem o cassete! Tem uns caras que não podem saber disso, eles vão te assassinar para pegar esse track! Não tem cassete, cara! Você pode ficar rico, né? Não! E é legal porque as versões eram muito diferentes! Era uma versão boa! Ela acabou ficando com seis e pouco, né? Foi legal! A Evil One eu gosto muito daquela versão... A primeira! A primeira! Cara, eu gosto muito assim! Acho muito legal! Eu também acho! Eu gosto também da Evil One! O tipo de melodia! Algumas músicas que a gente compôs no começo! E depois a gente foi para o estúdio e tal! Eu estava até falando com a Fernanda! A gente ouvindo essa Angels Cry! O verso dela... As notas são longas! Eu gostava pra caramba disso! Aí a Fernanda falou... Mas você viu? Puta! Isso foi uma coisa que o produtor mudou! Ele queria o... Na verdade foi assim! Na verdade foi assim! Um swing mais alemão! Ele botou um swing alemão ali! Mas é... Esse é o momento que me marcou na minha carreira! Mas eu gostava, cara! Muito sim! Eu também gostava, mas eu concordo com o aluno! Eu sou aquele cara que sempre fala que a tem melhor! Eu concordo com o aluno! Eu lembrava de você tocando aquele riff do verso... No violão! Cantando! Não é, meu? Eu achava uma melodia mais bonita! Não é, cara? Eu achava mais legal também! Eu acho que teve duas coisas! O produtor achava legal que a melodia voltasse assim depois... Até hoje eu concordo com o ponto de vista dele! E ele falou, então criem outra melodia! Eu não vi com nenhuma melodia melhor que isso! Eu acho que essa melodia que veio depois... É meio que o André junto com o Sasha! É! Acho que o próprio Sasha também estava meio nessa! É! É! Agora, a solução que encontraram... Eu acho que é assim! Mas eu gosto! Eu concordo! Porque a música acabou de começar! Banda nova! Tem que ter vigor! Tem que ter energia! Faz uma... Começa com uma melodia com um pouco mais de... Mas por outro lado... Ela era uma coisa... Eu acho que o argumento foi legal! Ela era uma coisa mais brasileira! Ela era uma coisa mais brasileira! Acho que a gente não encontrou uma melodia tão feliz! O fã que não conhece... Tá bom! Tá ótimo! É! Praticamente ninguém conhece! A música é boa! Do mesmo jeito! Mas só voltando para Evil Warning! Foi muito legal naquela época! Que o... Angels Cry já tinha feito quase inteira! A Queen! Vocês já tocavam junto antes! É verdade! A Rainha! A Rainha do Tempo! A Carry On! O André já trouxe pronta! No piano! A Evil Warning! Foi meio que colaborativa! Ele trouxe isso! Por isso que tem o nome do Marco lá! Então assim! Você trouxe um pedaço de uma música! Você tinha antes! Alcatraz! Alguma coisa assim! Alcatraz que virou Evil Warning! Exatamente! O riff dele é muito bom! É melhor demais! É muito legal! Essa parte é muito legal! E a parte do piano do meio! Cara! É muito legal! O tango! O tango também! O tango também! O tango é legal! O tango é legal! A única coisa que eu não gosto! Na época vocês riam comigo! Era o hino dos Lobinhos! Igual! Parece hino! Parece hino! Eu odeio essa parte! Parece hino de... Parece hino! Não parece hino de acampamento! Os Lobinhos! Os Lobinhos! Os Lobinhos! Os Lobinhos! Eu acho louco! É o maluco de tudo! E os caras riam comigo! Tira essa porra! Não! Vai ter que ver! Parece o hino do acampamento dos Lobinhos! Não! 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 Mas eu gosto! Mas eu gosto! Eu gosto! Tinha uma coisa dos Lobinhos! Porque nós éramos velhos Lobinhos! Não! Mas... Eu só queria polêmica na época pra dar risada! Não! Tá certo! Legal! Mas é sério! O Rafa vinha no violão! Como você falou! Você lembra dele fazendo o Windows Cry no violão? Eu lembro! Aí de repente virava hip metal legal pra caramba! Eu ouvia o hip metal! Porque eu não tinha equipamento em casa de guitarra! Eu aprendi a tocar guitarra no violão imaginando como seria! Se tivesse numa guitarra! Imagina! Então muitas vezes eu tô aqui fazendo assim! Até onde eu faço isso? Aí eu mostro na banda e você vai fazer assim! Puta lixo! Não vamos gravar isso nunca! Aí eu preciso realmente pôr na guitarra! Gravar pra convencer! É! Porque tá na tua cabeça! Na minha cabeça! Eu tenho essa ideia de... Ah! Até hoje! Essa coisa da música do resultado final tá muito na minha cabeça! Eu ouvi que vai ser o final! É! Ouço o final! Vai na minha! Vai dar certo! Ele tinha muitas dessas ideias na laje da faculdade! Ele subia lá! Sim! Até acho que é a primeira vez que a gente falou com o André! Marcos! Não sei! Talvez tenha sido lá em cima! Não! Tava aquela empinada de pipa! Não! Falando com ele no terceiro andar! Em cima da laje! Não! Desculpa! No segundo andar! Porque na pipa... Não lembra uma! Não era no tênis! E era no corredor ali da faculdade! Lá em cima! O morredor já pega a mão! Era no corredor! É! 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 Porra! E aí você foi morar nos Estados Unidos, cara! Abandonou! Abandonou! A música! Vamos cuidar de música! Mas era música completamente! Por quê? Só com os caras que não tinham tocado! E eu sabia que assim! Quando você descobre do que você vai ser realmente bom! É aquilo que você deve seguir na vida E eu tava cercado de músicos fantásticos E eu via que assim, eu tava ok Não mais com músicos fantásticos Deixa eu fazer alguma coisa que eu acho que eu vou ser bom Na Alemanha A gente visitou a fábrica da Meteoro E eu fiquei fascinado Pelos circuitos O Zé Luiz abriu, mostrou pra gente Eu fiquei fascinado Quando eu virei e falei Zé, hoje eu tô no YouTube Na influência sua Aí quando eu vi tudo aquilo, eu vou fazer eletrônica Fui fazer eletrônica Saí completamente, fazia automação industrial Recebi o convite pra mudar pros Estados Unidos Há 16 anos morando lá Eu vi várias vezes 16 anos morando lá Mas legal, eu assisto o show do Angra nos Estados Unidos Quantos shows você assistiu na última turnê? Cara, na última turnê eu subi 3 Que legal Na anterior eu vi um que foi lá em Atlanta Não, o nosso aniversário sempre continuou Desde que você saiu Ele continuou torcendo, continuou vibrando Ele ia todos os shows Mesmo não fazendo mais parte Ele se sente parte Claro, e é Porque você é parte da família Do quem estava lá Do lucro Eu fui um dos que encorajou As loucuras do Rafa Ele tinha uma ideia louca E encorajava Ele teve uma ideia louca de tocar comigo Não, o Luiz Chávez O Luiz Chávez lembrando Que a gente não tinha baixista Eu chamo ele Cara, é o seguinte O empresário me chamou para uma reunião Só que a gente tinha um baixista Porque senão vai aparecer ser na idade Exatamente Então você vai na reunião Outro André Você vai na reunião como baixista Exatamente André Michelin Você era um machista Ele foi fazer um papel Exatamente Fica firme de eu tocar baixo Eu sou reunião Eu sou coisa que não toca ainda Exatamente A gente levou o cara lá E foi surgindo a partir daí Mas depois Um papel importante meu Foi justamente Encorajar o Rafa Apoiar o Marco Na ideia de chamar o Luiz Eu não lembro Acho que fui eu Um dos que te telefonou Foi Então é Vocês eram os caras que Exatamente Eu lembro de ir para a reunião Com o Marco Exatamente Não sei se a gente se encontrou No Black Jack Alguma coisa assim E eu lembro de chegar Lá na casa do Rafael E aí a gente se encontrou lá Do André mostrar as coisas Já o André Matos Mostrar que é o Ion no piano Ah, foi o dia que você foi Para a primeira vez? Foi Foi Nossa Esse primeiro dia foi Épico, cara Aconteceu tudo Que a gente se encontrou Foi nesse primeiro dia Nossa, eu não lembro O que era o primeiro dia Primeiro é tipo Uma época Não De frequentar E eles se conheci Não seria um parceiro Sim Eu estava no Alegria Na verdade eu encontrei O Rafael um dia Num estúdio Que eu estava gravando Com o Firebox Uma demotape Que era Starting Fire O Rafael estava gravando Na verdade vocês dois Estavam gravando Um artesom Ali na Vieira de Moraes Ah A gente estava gravando O Quentan Quentan E aí a gente se encontrou Lá antes Foi a vez Que eu encontrei O Rafael Antes de começar O Angra E Aí Quando Vocês me chamaram E acabei indo lá Cara, fiquei muito feliz Quando a gente estava Vendo o Luiz Porque o Luiz Conhece desde o pré-primário Literalmente Certo Ele na primeira série E eu e o pré-primário Mas era Turminha ali Que se conhece De certa forma Mas na adolescência Ele fazia já parte De uma turma De metaleiros Lá do Pio Doze E isso aí Sete ou oitava série E era A turma do Marcelinho Que tinha uma banda Asmodeu Era as pessoas Não A minha banda Era Asmodeu Ah, tu era Asmodeu A do Marcelinho Era Anônimos Anônimos Exatamente Chegaram a fazer Um show No ginásio Isso Eu fazia um show Com Asmodeu Num colégio de freira Tocando cover Do Vulcano Ali era revolucionário A minha era Bicho atômico Ninguém na banda Sabia, por exemplo A final A final A final Para que a final A professora afina Afinou Faz duas semanas É que eu fiquei doente Que não fui lá não Era punk Era punk Cover Do Colora Rato de Porão Genial Velas Púlres O Eduba Tocou no O Luixatone Tocou também Tinha o Eduba Também Grande Baixista Aliás De lá Ainda saiu Fábio Elza O Eduba O Marcelo Tocava O Marcelo Cabeludo Também Tocou Do Brunx Do Brunx Marcelo Batista Marcelo Batista Foi a minha clássica Sétima C Tem um projeto Muito legal A gente busca Celta Celta O Hugo Veio de lá Tibira Grande amigo Você quer virar Do mal É só estudar Em colégio De freio Aquela Nossa turma Do Rio 12 É muito músico É moçada É muito legal Cara Muito legal Depois de tantos anos Conseguir reunir Olha essas feras aí Bicho Imagina Cara É muito feliz Acho que está aqui junto O Luiz tem grande medo Claro É o seu canal Mas assim Porque você realmente Mantém também As amizades com as pessoas E isso é bonito Porque se não é Através das pessoas Que conseguem preservar As amizades Outros nem se veem Sim Sim Com certeza Mas eu acho Que a gente Também Eu já falava Com a Fernanda Um tempo Desde que a gente Criou o canal Que eu queria Encontrar o Marco Encontrar o André Porque a Fernanda Sempre fala Das minhas histórias E tudo mais E tudo mais Porra Você lembra De história Para caramba Você tinha que Escrever um livro Agora a gente De repente Vai escrever um livro Mas a gente Sempre fala disso Conta as histórias Do ano Do começo Cara Eu tenho uma sugestão Que você pode fazer Não sei se você já fez Porque o Confa Já veio Do seu programa Ricardo já Ele tem uma caixa de sapato Cheio de foto Então É Você também tem Muita foto Eu tenho bastante Mas de quem Eu sei que tem Muita Muita É o Fábio Ribeiro O Guilherme Tinha que juntar Todo mundo Que tem foto E fazer um vídeo Aí põe no chão E vai tirando E vai contando As histórias Eu não tenho Nunca tive uma foto Eu não tenho Nenhum E a nossa Eu tenho Da primeira viagem A gente no trem Tem com você Tem Da primeira viagem Da aeroporto Tem É aquela Eu lembro Eu tenho Da primeira viagem Da Alemanha Eu tenho A gente no bunker Lá na frente Do bunker Nessa viagem Na pensão Ela reclamava Ela reclamava Do cabelo Do marco No chão O cara tinha Uma juba De leão Lembra? Um puta cabelo Meu e-norte É o cabelo Ele era tão bonito Quando caiu Um rio Ele era tão bonito Cabelo no chão Sejava o Scheicer Bravíssimo Que da puta Esses cabeludos Tem a folga Da minha pensão Mais horror Esse porro Que a gente levou Dela Foi no primeiro dia E a gente não sabia Que lá não podia jogar O papel higiênico No lixo Tinha que jogar Na privada Ah é Você lembra Esse porro Que a gente levou A gente lotou É falta de educação Deixar o papel A sua merda Ali O encanamento Mas ela reclamava Em alemão A gente levou Acho que 15 dias Para entender Do que A gente via Exato Tava avisado E ela tinha uma criação O que a gente falava O que ela tava dizendo Lembra disso Tipo A gente fazia Nossa tradução Ela tinha uma criação De pombos O marido Puta cara E era bem atrás Do nosso quadro E atrás Tinha aquele monte De pombos Quantos pombos Tinha ali Mas tinha mais pombos Que alemão A gente tentando Vai tomar no cu Vai reclamar Vamos jogar Vamos mandar os pombos Vamos mandar os pombos Brincadeira A gente se divertiu muito Naquela pensão Você vomitou Na pensão da velha Não Estou inventando Sabe por que você não me tornei a casa Estou sim Estou inventando Me despediu de você Quando você estava indo Estou me conforto Tinha acabado de sair de tudo O Halloween O Camilion Eu lembro Camilion Acho que eu levei lá Para mostrar Lembro disso O vale é que o voo Era 5 Era 3 E ele estava na hora De fazer a mala Isso lembrava Na minha mãe Exatamente Fui lá Despedido Desejava a boa sorte Tudo Aí quando foram Saiu o Zagivan Cê já que vim Mandava Eu vi Caramba Tá demais Inclusive A gente estava gravando E eles estavam ensaiando O show para também O Halloween Do Camilion Ah é? Vocês não lembram? Ah é verdade Primeiro estúdio Da entrada Isso Exato Era o baixista E o batera Ensaiando Eles estavam ensaiando O Camilion E a gente ia gravar O terceiro E a gente ia gravar O primeiro Exatamente Com os desafetos Dele Porque o Era o Gamma Ray É O Caerran Sei escondir Que eram os desafetos É o Gamma Ray Só que aquele bunker Era o polo de Hamburgo É Que eram vários estúdios Onde todas as bandas Ensaiam lá Então está morrendo o Halloween E o Gamma Ray No mesmo lugar É Como se chama o dono do bunker Era um bordão Torsten 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 No mesmo estúdio Tinha Halloween Gamma Ray Ungradável Saixa do Heaven's Gate É Olha Não 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 Você lembra Cara Tinha uma banda De uma senhora Parecia Ela parecia Não Não É E a gente Olhava E um dia Ela está ensaiando Isso na primeira vez Foi Sempre Ela ensaiava A gente voltou Lá no Halloween Lá e ela estava Ensaiando Ela estava Não Aí Tava Nos Não Não Cara Sabe uma coisa Que eu lembro Que eu falei Puta Que parei O dia Que eu conheci A comunidade Nossa Acho que Todo mundo Nessa época Conhecia Lá no dia Tava tocando batera E tal Daí daqui a pouco Ele começa a tocar O funk É Eu falei Puta E eu adoro Eu adorava tocar funk Música de negão Daí Começamos a tocar funk A tarde toda E o dia Que tocando baixo funk Aquela cara de nazista Tipo Primeiro general Do terceiro Reich Começou a grooveira Eu falei Olha esse cara Tocando baixo Ele tava usando tocando Essa guitarra base E vai Tocando baixo Do Gamma Rail Eu acho que Ele mudou Não sabia Toca muito Aliás Toca Ali meus Caras eram muito Legais Talentosos O Sasha O Sasha O Sasha O Sasha é musical Para cacete Sasha acabei de encontrar Ele no show Da Vantasia Ah é Ele tocou Ele tocou Guitarra Que legal Ele tocava muito bem Tem um estilo bonito De tocar O Sasha é um cara Muito legal O cara que eu tenho carinho Ele sempre apoiava Sempre dava um jeito Das coisas daria certo Exatamente Vamos concentrar isso aqui O que você acha disso aqui Sempre com um jeito bacana Exatamente Sem impor nada Ele entrava no nosso espírito Era um cara muito legal Exatamente Ele era no vão também Como começamos Ele torcia Ele via o lado da banda Sim Não o lado do produtor Que a gravadora Tá falando Queremos assim Queremos assim Exato É Ele tava Ele meio que Ele ainda Não tava se encontrando Entre o lado da produção E o lado do artista É Mas ele vem até hoje Assim né Artista Músico Trata de igual pra igual Exatamente É É bom gravar com ele É muito legal É muito legal Sim É senhores É senhores Vamos fazer o papo Ainda ali é por várias edições Né Temos papo aí Nossa Dá pra fazer mais Pra mais de hora Né Você vai ter que fazer Mas muito legal Cara Muito legal A gente fazer Esse pro canal Porque no canal Todo mundo Cara tava pedindo Desde aquela foto Que a gente botou Lá no dia Do 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 Da Top Link Né Do Da aniversário A gente colocou Aquela foto Nossa Cara Todo mundo Pô É Marcadores É Marcadores Nossa Tem que fazer Um vídeo Com o cara Vamos fazer A foto também Aí ainda Ela é minha marca Aí A possibilidade Do André Tá junto Aí Puta Primeira Leva Realmente 80% Do começo Mesmo Do Angra A gente ia fazer No estúdio Do Fábio Ribeiro Porque o Fábio Ribeiro Participou Do começo Ele fez o primeiro show Do Angra O Fábio Depois ele voltou Na turnê Do Fábio Mas o filho da puta Do Fábio Esqueceu Que tinha gravação No estúdio dele Porra Falou Tá devendo Então A gente ia gravar lá Mas ele esqueceu Ele tinha uma gravação Lá no fim A gente veio pra cá No estúdio do André Cortada No Moves Aqui Que ele cedeu Pra gente Com muita Educação O cara Muito bacana O Caçoiro Também Nosso mestre Ele dá aula Aqui no estúdio Então Eles cederam O espaço Pra gente Pra gente Não perder Essa oportunidade De fazer Esse vídeo Porque Porra O André Tá voltando Sozinho Exatamente O André Vai voltar Quando a gente Poderia achar Que 80% No começo Do ano Estaria aqui Sentado Hoje Falando Um monte De coisa Que o pessoal Eu acho Que vai ficar Muito contente De saber E de saber Que tá todo mundo Legal Que o Marco Hoje em dia Tem uma puta carreira legal De compositor Cantor De produtor Tá sempre Envolvido Engajado E não só na música Trabalha com marketing digital Exatamente Um monte E o André Esse cara Malucão Que é CDF Até hoje O pior é pra mim Engenheiro de stock De automação É a nossa forção Que fala do silício É o cara Inteligentíssimo O cara que Deu esse estátia Junto com a gente Sempre teve Apoiando O cara O cara Que Puta Você vê O cara Tá sempre assim Sempre sorrindo É por isso Que eu acho Que a vida É sorrir pra ele Também É um cara Que tá sempre Aberto Sempre Apoiando Sempre dando Uma força Até hoje Muito obrigado Eu duvido Pra você terminar Esse canal Todo mundo De mão dada Que eu tô Na música Dos Lobinhos Os Lobinhos Não, cara Mas porra Era pra gente Fazer Eu tava 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 Legal, legal Pessoal Espero que vocês Curtam aí Muito, muito Obrigado 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 Sempre esteve Perto Mas então Valeu a maquiagem Valeu a senha Só Os restinhos de cocô Debaixo da unha Saiu tudo E é isso aí Pessoal Até o próximo vídeo Valeu